oi gente, tudo bem com você? tudo bem com você, com você, com você eu tô muito bem e hoje, 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 hoje eu vou fazer alguns barolinhos barolinhos, barolinhos, barolinhos barolinhos de líquidos pra vocês eu amo muito barolinho escolhido é o meu segundo estilo de esse meio favorito então eu espero que vocês gostem eu trouxe essa garrafa que eu ganhei da minha mãe que eu tava barata tem o perna longa e essa mocinha que eu não lembro o nome dela, né? essa coelhinha se você sabe o nome dela deixa aqui nos comentários pra mim estou aqui vamos lá vou te ver até a próxima Tchau. O que é o que é o que é? Esse spray eu uso pra, sabe, quando passa argila Eu tenho que ficar espirrando Esse aqui na minha unha é delineado Por isso tá tudo preto, porque eu nunca, nunca, nunca consigo fazer um delineado decente E quando eu consigo, eu me sujo inteira Por isso meu olho tá meio, no vídeo não vai aparecer Mas em cima tá meio preto E aí E aí Sua 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 Vamos lá. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que não dá pra ouvir direito o som que ela faz por causa dessas bolhas, 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 bolhas. Ela é muito boa. Tchau. 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 E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito, 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 muito que você tenha gostado. Um grande beijo, dormão bem. E se você puder deixar o like, me ajuda muito, de verdade. Muito, 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 muito. E assim... Tchau Tchau